Um homicídio foi registrado no bairro Matinha, na cidade de Manhuaçu. A vítima foi um rapaz de 19 anos. A polícia conseguiu prender duas pessoas como suspeitas. O tenente da PM, George Werner, gravou um vídeo. Dois autores, dois indivíduos, portando aqui revólver, chegaram na residência da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, vindo a consumar o homicídio. A vítima, infelizmente, faleceu no local. Desde então, a polícia militar, por meio de guarnições da companhia Tático Móvel, iniciou as diligências. E por meio dessas diligências, nós conseguimos identificar quem seria os autores desse crime de homicídio consumado. E o fato interessante é que esses autores são atualmente presos, albergados, que falam, está no regime semiaberto. Então, eles cometeram o crime, pelo que tudo leva a crer nem, pelas diligências que foram feitas, a dinâmica foi a seguinte, eles cometeram o crime, desfizeram das armas de fogo e apresentaram na sequência, no presídio aqui, às 19 horas, para a questão do albergue. Interessante também o fato que um desses autores também figurou como autor de homicídio consumado em dezembro de 2022, também no bairro Matinho. Então, foi uma rápida resposta, graças a colaboração da comunidade como um todo, por meio de informações, que pôde realizar a captura desses dois suspeitos, desses dois indivíduos. Obrigado.